Não, você não pode fazer aqui na sala, foi no chão. Rotei. Rotei. A gente viu o meu... O que você perde? A minha voz é tão古a. A minha voz ficou com a palavra liberada. E aí, a minha voz... E aí, o... 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 E aí, ele... E aí, o... E assim a salvação. 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 E ela não rola, não rola por aí, ó. Aí... Aí ela... Ela não rola. Ai, ela não deixa mexer, ela não deixa mexer.